Tá, pra você que quer saber como é o banheiro, prazer banheiro. Coisinhas pra pendurar. Tem nada. Aquecedor, ralinho. Isso aqui tá sempre molhado, mas dá pra colocar o saco com as coisas. Você pendura a toalha. Eu venho nesse porque aqui ainda não tá frio. Você pode abrir isso aqui, ó, que é a janela que não fecha. Peraí que eu vou fechar a porta. Facinho também de fechar a porta. Então, aqui a janela que não fecha. E aí, fica meio tenso. Mas agora quando não tá frio, você pode colocar as coisas aqui e fechar. E aí, essa é a ducha. Esse é o teto, pra ver o teto. Parece muito limpinho, né? Muito. O chão, então. Veja. Mas dá pra sobreviver, gente. Não é nada demais. Assim, se você for muito chata, você vai ficar meio irritada. Mas ele tá bem ok. Ah, que legal. Acabei de ver uma aranhinha. Vou ver se eu dou zoom pra você ver. Vendo? Oi, dona aranha. Olha, que legal. É, então. Agora é aquela hora que eu pego minhas coisas e vou pro banheiro. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.